Boa noite, irmãos e irmãs, dando continuidade ao Evangelho e às Librações com o capítulo 3 Há muitas moradas na casa do meu pai, item 3, 4 e 5, diferentes categorias de mundos habitados Já muitos nos falamos, já muitos sabemos que a Terra é considerada um mundo de provas e expiações E aqui é um mundo onde o mal domina, mas todos nós que estamos aqui encarnados estamos buscando o nosso desenvolvimento Mesmo aqueles que fazem parte desse grupo, que domina esse nosso mundo Além dos mundos, além da Terra, outros mundos também existem Um deles, o primitivo, que foram a nossa primeira encarnação também Aqueles por onde nós já passamos e também aqueles por onde ainda vamos Os mundos regeneradores, onde as almas têm o que espiar Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe Os mundos celestes ou divinos, a membrada dos espíritos depurados Onde o bem reina inteiramente Dentro de cada desses mundos, os seres não são unicamente em uma mesma evolução Alguns irmãos que a gente encontra, são aí mais elevados que nós Estão aqui para nos auxiliar, nos guiar nessa caminhada Nos mostrando o caminho do bem São eles que nos ajudam a enxergar por onde devemos seguir Tudo sempre respeitando a nossa livre escolha Mas eles estão aí Talvez cada um de vocês tenham se lembrado de alguém Que passou pela sua vida Que talvez tenha sido responsável por te mostrar o caminho Que te fez chegar até aqui E dessa mesma forma Nós também Somos ligeiramente mais evoluídos que alguns outros irmãos E assim sucessivamente São diversos os níveis Todos aqui Para trabalharmos juntos Seguindo o mesmo ideal Seguir o evangelho do nosso mestre, o Senhor Jesus Buscando a nossa evolução moral Para seguirmos para mundos mais evoluídos E encontrarmos também A nossa paz E assim Vamos juntos Pedindo espiritualidade Que nos envolva com seu manto Que envolva o nosso planeta Terra Trazendo um pouco de tranquilidade Paz Trazendo luz Trazendo conforto Para aqueles que estão em leito de dor Trazendo acalando Para aqueles que estão em momentos de sofrimento Nos hospitais Nos asilos Nos orfanatos Nos presídios Para aqueles que estão no poder Que são desviados Por energias baixas E que usufruem do seu poder Para benefício próprio E assim Agradecemos por essa oportunidade Mais uma vez Com a oração do Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Com o nosso de cada dia Dê-nos hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não os deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Que assim seja Graças a Deus E graças a Jesus Pedimos a espiritualidade Que possa também Fluidificar essa água Que aqui apresentamos Para que ela seja Um medicamento Para o nosso corpo físico Que ela possa limpar Purificar Energizar Os nossos órgãos Os nossos chakras O nosso sangue O nosso corpo físico Nos preparando Para mais uma nova semana Para mais um novo dia Para mais um novo evento Graças a Deus E graças a Jesus Uma boa noite a todos E graças a Deus E graças a Deus E graças a Deus E graças a Deus Tchau.